Pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal, eu tô novamente com o campeão da Classic Physique Pro do Mr. Olimpia Brasil, classificado pro Mr. Olimpia de Las Vegas, o grande Fábio Júnior, cara, que tá aqui do meu lado mais ou menos. Ai, na fibra já. Ai, fibra, hein? Na fibra. Vai lá. Competi hoje de novo, dá, hein? Pois é, é isso que eu ia perguntar pra você, cara. A gente tá um dia depois da competição, depois do, talvez, maior título da sua vida, maior conquista da sua vida. E, normalmente, muito se fala sobre o efeito do rebote, cara. O que você usa de estratégia pra pós-competição, Fábio? Cara, eu, como estratégia, não exagerar na comida tão pesada, como pizza, sanduíche. Ontem eu comi, biquei só um pouquinho de sanduíche, que eu tava com muita vontade, um pouquinho do doce. Preferi ingerir bastante líquido, comi frutas e iogurte ontem à noite, fui descansar. Hoje cedo, eu comi uma refeição bem leve também, uma fatia de pão, um iogurte, uma fruta. E agora eu vou fazer minha refeição do almoço, que eu tava na feira, tava bastante correria. Então, hoje eu vou dar uma segurada ainda, não vou comer tanta porcaria, pra não, o shape não ficar tão embaçado, tão pesado. Como a gente vem fazendo uma dieta bem restritiva, a gente, a cintura, a linha de cintura fica muito fina, então o estômago fica muito fino, muito pequeno. E aí, tudo que você consome, dilata muito rápido. Então, você tem que ir comendo aos poucos, senão a digestão fica muito lenta, você começa a ter queimação, a passar mal. Então, eu prefiro, esses quatro dias pós-campeonato, ingerir mais líquido, probiótico, essas coisas mais saudáveis. Agora, tem cara que já sai do campeonato, já estourando tudo, vai comer no mundo, aí começa a passar mal, no outro dia acorda todo cheio de água. Eu prefiro ficar bem tranquilo, fazer um cardio, às vezes, no outro dia cedo, pra eliminar um pouquinho de retenção ainda. Você descansou, fiquei na feira ontem, o dia todo, então acaba acumulando um pouquinho. E tô me sentindo até mais leve hoje, se eu tivesse comendo bastante, estaria tudo bem inchado até pra andar os pés e o tênis, cara. Meu Deus, eu já vi atleta que não conseguia colocar o tênis, então o rebote vem alto. Então, o que eu tenho de estratégia é ingerir o máximo de líquido, se hidratar, que a gente fica também, alguns dias aí, restritindo a água, aumentando, descendo, quantidade de sal. Então, o corpo sente muito esse barco, porque quando você come muita porcaria, a resposta é muito ruim. Então, essa é a estratégia que eu tenho. É como se a competição não acabasse na hora em que você ganha o título. Ainda tem estratégia pra seguir depois. Pra seguir depois, senão o físico também precisa aproveitar um pouquinho pra tirar foto pra empresa, aproveitar pra mostrar um pouquinho na feira, no stand, pra galera ver um físico bonito ainda. Quem não chegou a ver ontem, poder ver hoje aqui na feira, porque são três dias de feira, né? Às vezes a pessoa ontem tava nove mil pessoas e a portaria não tinha ingresso e a fila tava lá na frente. Então, às vezes a pessoa quer ver um pouco do físico ali de pertinho, então eu acho interessante isso. É um nível de profissionalismo que o bodybuilding exige hoje, né? E, Fábio, o que você pretende melhorar pro Mr. Olimpia, cara? Que área do seu corpo você pretende dar um enfoque pra levar pro Mr. Olimpia e realmente surpreender ainda mais? Cara, o meu quadríceps eu preciso de aumentar um pouquinho mais de volume e o meu posterior é o meu comportamento mais fraco. Então, igual eu te falei, lá na minha cidade a minha estrutura é muito pouca, eu não tenho maquinários pra trabalhar exercícios isolados. Eu trabalho mais livre. Então, eu fico martelando muito só naqueles movimentos ali e, às vezes, risco de lesão também nessas retas finais, utilizando muita carga muito pesada, livre, eu acho um pouquinho lesível. Porque o cansaço é muito também e eu acho que umas máquinas iguais da Alveral, lá de Balneário, que tem todas as estruturas, acho que vai me ajudar bastante. E com meus treinadores pertos também me puxando, fazendo aquilo que tem que ser feito, que eu sei que eu sou bom ser melhor ainda. Então, eu sou bastante forte pra treinar, a galera reconhece isso. Então, quando eu tô com eles, cara, minha vontade aumenta mais ainda, que eles me motivam. E eu motivo de estar perto de pessoas também, como o Brandão, o Vitor Capial, todos os atletas lá da Alveral que estão treinando lá. Então, tendo todo esse suporte, vou poder estar melhorando esses pontos fracos. E conseguir um pouquinho mais de qualidade, volume, eu já ganhei bastante, do tempo pra cá. E eu vou tentar melhorar, subir mais condicionado e com um pouco mais de volume de perna. Então, essa mudança agora vai acabar contemplando com que você tenha treinos ainda melhores, use técnicas melhores e possa usar uma estratégia mais eficaz pra melhorar o volume e condicionamento das suas pernas, correto? Com certeza. Eu já até falei pra o Brandão, eu falei pra o Tiro, Tiro, Tiro da sua perna aí o seu parceiro de treino. Coloca aí, eu aí, coloca aí, eu aí no lugar pra imaginar aí. O que tem as pernas boas é o tal do Brandão, hein? Ô, bom, tive uma ideia aqui. A gente teve a oportunidade de ver a conquista dele no palco, que tava maravilhoso, que a gente se emociona de ver até sentar do lado dele aqui. Mas, cara, vamos fazer uma coisa diferentona? Manda. Reaja o físico desse maluco aqui num dia depois de campeonato. A gente tá no fundo preto aqui, meu. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver se dá pra falar. Vou ficar de frente aqui. Aqui, você acha que tá bom? Meu Deus, vê se tá bom aqui. Olha isso aqui. Senhoras e senhores, mano. Pristo. Puta filha, merda. Olha, galera, a largura dessa dorsal, a densidade dele. Nota separação muscular de deltóide, paprisis, braquial, peitorais suprinchados. Agora o bicho pega, porque de costas, Fábio Júlio brilha. Tá aí, ó, a gente tava falando de rebote. Rebote zero, meu irmão. Olha os homboides, cara. O quanto ele recheou os dorsais dele de músculo. Tá vascularizado, hein, do Rio? Cara, eu tô impressionado, cara. Agora, Fabião, aquela pose clássica que você imortalizou. Ah, moleque, você é do cavalo, valeu, cara. Obrigado, viu? Cara, tá aqui um dos caras mais legais dessa indústria, cara. Um cara extremamente proativo, um cara solícito pra caramba, educado, humilde. Um bom menino, cara. A gente tem muito orgulho de ter você, meu irmão. Tá bom, eu agradeço. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu caminho pra gente aí. O que eu puder fazer por você, o meu tempo aqui é tudo pra você. Poder ficar aqui até amanhã, tá com vocês tratando a ideia, tá no canal aí, poder mudar uma ajuda pra galera, poder mostrar o físico, poder mostrar o que é o físico turismo de verdade, pós-campeonato, pré-campeonato. Obrigado a todos vocês. Segue o homem aí, porque o homem é sensacional. Ó, o Instagram dele tá aí embaixo também. Vamos invadir o Instagram do novo classificado pro Mr. Olímpia, que vai chegar a bugando geral. Manda aquela energia lá positiva pra gente, pra Las Vegas, que a energia de vocês é o que conta. Deus acima de tudo. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos. Vamos. Vamos.